Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, falaremos dos planos de Hitler após a conquista da União Soviética. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Royal Navy, na época a maior e mais poderosa marinha de guerra do mundo, bloqueou completamente a Alemanha Imperial. Impedindo aquele país de receber recursos por via marítima das suas valiosas colônias africanas, resultando em graves problemas para sua indústria de guerra. O bloqueio naval britânico resultou também num longo período de fome que contribuiu para uma grande agitação popular, um dos elementos centrais para a derrota alemã na guerra. O bloqueio naval britânico e os terríveis efeitos no esforço de guerra alemão, fez renascer um conceito do início do século conhecido como Lebensraum, ou espaço vital. Uma palavra cunhada pelo geógrafo e etnógrafo alemão Friedrich Hadzel, que defendia que a geografia era um fator crucial para o desenvolvimento de uma sociedade. Com alguns movimentos extremistas alemães pegando nesse conceito após o fim da guerra, exigindo o restabelecimento do império colonial alemão e, mais importante de tudo, que a Alemanha expandisse as suas fronteiras em direção ao leste europeu, criando assim um espaço vital impossível de ser bloqueado pelo mar. O uso do conceito do Lebensraum na geopolítica alemã começou a ganhar força através de Karl Ernst Haushofer, cujos trabalhos influenciaram diretamente um partido ultranacionalista que tinha surgido em 1920, o NSDAP, sigla em alemão para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Em 1925, enquanto cumpria uma pena de prisão por uma tentativa fracassada de golpe, Adolf Hitler escreveu um livro intitulado Mein Kampf, no qual apresentou o conceito do Lebensraum com uma base filosófica para aquilo que ele chamava de o Grande Reich Alemão. Para Hitler, muito influenciado por aquele conceito, o povo alemão tinha o direito de subjugar e conquistar o leste europeu, principalmente a Ucrânia e a União Soviética, retirando de lá a população nativa e substituindo-a por colonos alemães no amplo processo de germanização. De acordo com Hitler, graças ao Lebensraum, a Alemanha resolveria o problema da superpopulação, e ao mesmo tempo, garantiria acesso irrestrito a recursos naturais valiosos. Aquele conceito dos nazistas era claramente racial, com Hitler defendendo o direito da raça alemã, para ele naturalmente superior, de dominar as ditas raças inferiores, como por exemplo, os eslavos, levando ao aparecimento de um termo conhecido como Unterbench, ou sub-humanos, para designar todos os povos não germânicos no leste europeu. E por isso, quando Hitler iniciou a Segunda Guerra Mundial ao invadir a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, o seu objetivo principal era conquistar o tão desejado espaço vital para o povo alemão, garantindo o acesso praticamente infindável a recursos como mão de obra escrava e matérias-primas para a indústria alemã. Mas como Hitler pretendia conseguir isso na vastidão do leste europeu? O primeiro esboço de um plano com esse objetivo surgiu no final de 1939, através do RKFDV, sigla em alemão para a Comissão do Reich para a Consolidação da Nacionalidade Alemã, um escritório do partido nazista presidido por Heinrich Himmler, o chefe das SS. A missão do RKFDV era preparar o retorno para o Reich, dos povos de origem alemã que viviam em outras regiões do mundo, com esses povos sendo enviados para amplas regiões do leste europeu, conquistadas pelo exército alemão e já sem a presença da sua população nativa. Com o RKFDV ficando também com a responsabilidade de criar novas cidades e assentamentos de colonos alemães naquelas regiões. Esse plano ficou conhecido como Ganehar Plan Ost, ou Plano Geral para o Leste, e previa uma ampla limpeza étnica de todo o leste europeu. Algo que seria feito através dos mais diversos meios, como por exemplo a fome, com cidades e regiões inteiras sendo cercadas para impedir a entrada de comida. Os trabalhos forçados através dos quais os habitantes daquelas regiões trabalhariam até a exaustão e a morte para a construção de novas infraestruturas. A esterilização em massa e também o assassinato e o extermínio, principalmente daqueles inadequados para o trabalho escravo como idosos, crianças e enfermos. Com Himmler prevendo em 1941 que cerca de 40 milhões de eslavos morreriam nos primeiros 5 anos de implementação do seu plano, com cerca de 30 milhões se convertendo em escravos domésticos, agrícolas e industriais para os novos colonos alemães. O plano final foi publicado pelo RKFDV em outubro de 1942 e previa a criação de grandes colônias na Polônia, nos países bálticos, na Ucrânia e na Rússia, com destaque para o Cáucaso. Com esse plano prevendo a destruição completa da identidade nacional e cultural daqueles países para impedir o surgimento de movimentos nacionalistas, um objetivo que envolveria o extermínio de toda a classe letrada daqueles países, restando apenas uma grande massa de analfabetos mais fáceis de escravizar. De acordo com esse plano, nos anos 50 viveriam na Alemanha cerca de 3 milhões de eslavos não germanizados, atuando principalmente como escravos domésticos, com outros 30 milhões espalhados pelas vastas colônias agrícolas e industriais alemãs, que na sua máxima expansão alcançariam quase os montes rurais. Se o plano nazista para o leste europeu tivesse sucesso, cerca de 70 a 80 milhões de eslavos teriam morrido entre 1945 e 1955. A identidade nacional de mais de uma dezena de países teria sido destruída e os sobreviventes estariam reduzidos a uma vida de escravidão e fome. A receita demoníaca de sucesso para Hitler e o seu tão sonhado Reich de mil anos. M дел that back and pop M siglo XXI M Ú opportunity musica de irracial M Ú L'H L yazigan M Ú L'H quae M Ú L'H quae M Ú L'H quВО M Ú L'H quae M Ú L'h quae M Ú L'H quae M Ú L'H qu Valentinha